Tiago Leonardo, outra, outra vez. Dessa vez nós vamos aprender a colocar o efeito de voz grave e de voz aguda no Adobe Audition 1.5, ok? A voz grave e a voz aguda, ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos gravar. Então, clica no Rzinho e depois aperta lá embaixo no botão vermelho. Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Vamos lá. Vamos ouvir, né? Desculpa. Clica duas vezes em cima da faixa de áudio. Clica na frente e dá um Enter. Um Enter não, desculpa, um espaço. Quatro patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou, quá, 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 mas só três patinhos voltaram de lá. Ok. Vamos dar só uma afinadinha aqui, ou melhor, tirar esse final aqui. É só selecionar, clicando com o mouse, depois arrastando com o mouse e dar um Delete. Ok. Vamos dar uma afinadinha aqui, só para o inglês ver. Nós selecionamos a parte que nós queremos afinar, vamos em Effect, Time Pitch, Pitch Correction. E damos OK aqui. Ele deu uma afinadinha de leve. Ok. Então vamos escolher a parte que vai ficar grave e a parte que vai ficar fina. Então vamos colocar aqui. A parte grave é essa daqui que eu quero. Selecionei. Eu cliquei na frente com o mouse e depois arrastei com o mouse e com o botão direito a parte que eu quero. Vou vir em Effects, Time Pitch novamente. Só que dessa vez vai ser diferente. Eu vou escolher a opção Stretch. Na opção Stretch, eu, para a voz grave, eu escolho a opção Lower, Lower Pitch. Ou seja, afinação grave, né? E eu vou escolher, nessas três opções aqui que tiverem nessa parte, eu tenho que escolher a opção do meio. Pitch, Shift, Preserve, Temple. O que significa? Essa parte aí vai preservar o tempo da música, ou seja, não vai nem adiantar e nem atrasar ela. Ok? Então é importante escolher isso para você nem adiantar e nem atrasar a sua gravação por causa desse efeito. Então vamos lá. O Low, se eu quiser ouvir antes, é só clicar em Preview e vou ter uma prévia. Quatro patinhos foram passear além das montanhas. Vai ficar assim. Se eu quiser deixar mais grave, tem como. É só vir aqui nessa reguinha aqui de Stretch e eu vou aumentando aqui. Não sei se é para cá que aumentam, vou descobrindo. Vamos ver aqui. Não, aqui está voltando, mas desculpa, é ao contrário. Então, à medida que esse rátio vai aumentando, significa que o efeito vai ficar mais forte. Então, estava em 120 e poucos, agora eu coloquei em 162. Vamos ver. Quatro patinhos foram passear além das montanhas para brincar. Viu? A voz ficando cada vez mais grave. Mais próximo do natural vai estar aqui em efeito 10%. Não, esquece o que eu falei. Aqui ele foi para o higher, desculpa, perdão. Que é para o mais agudo. Aqui, nos 120 e poucos, vai estar mais próximo do natural. E à medida que eu vou aqui para os 160 e tal, mais para cima, vai ficando mais grave. Quatro patinhos foram passear. Isso. Aí dá um ok. Ficou bem grave. Ok? E eu vou escolher a parte agora aguda. Desculpa pelos errinhos aí, gente. Novamente, eu clico na frente e arrasto com o mouse. E venho em effects, time pitch e escolho a opção stretch. Aí, eu não vou mais para o lower, eu vou para o raise, raise pitch. Tá? Que aqui ele vai deixar mais agudinha a voz. Mais agudinha. Mais aguda. Ok? E novamente, eu escolho a opção de preservar o tempo. A opção aqui no meio. Pitch, shift. Ok. Vamos dar um preview para a gente ouvir? Quá, 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 quá. Mas só três patinhos voltaram de lá. Quá, quá. Eu quero mais fino do que isso. Então, eu vou vir mais para baixo. Aqui, ó. Menos, 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 menos. Quá, 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 quá. Mas só três patinhos voltaram de lá. Quá, 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 quá. Isso mesmo. Deixei que eu quero. E pronto. Coloquei o efeito. Tanto do grave, quanto do agudo. Vamos ouvir? Só clicar em espaço aí. Quatro patinhos foram passear. Além das montanhas para brincar. Oh, eu grito. Quá, 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 quá. Mas só três patinhos voltaram de lá. E aí, gente? Legal, né? Muito legal. Então, se você quiser colocar esse efeito aí na sua gravação. Então, fica a minha dica. Desculpa os errinhos. E abraço. Tchau. Fui. Beijo. Tchau.